Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Jogou Flux, gente, beleza? Meus amores, bem-vindos no nosso vídeo, agora, né? Gente, reflexo tá? Tem jeito não, mas vocês estão aqui comigo. Gente, bem-vindos agora, ao vídeo agora, necessariamente, né? Mas, deus problemas, hoje são vídeos da família, né? Só um vídeo só, né? Nem sei onde vai parar esse vídeo. Nem sei qual o vídeo se apara, mas vamos fazer o que a gente puder. Gente, vamos lá. Vamos reduzir, nosso primeiro estante agora, da nossa entrevista de quatorianos. Todos os vídeos anem quatoriais agora, estão sendo publicados, né? Então, nossas atitudes agora, Seja, nossos períodos mais distantes agora, né? Então, estamos em período agora de estudo, né? De bom sinalizamento, né? Então, vamos reduzir. E nós estamos bem realizados com o nosso problema de ano, né? Cheio de vídeos legais, sinalizados, né? Então, tá, meus amores, minha gente. Se aqui são os meus irmãos e meus irmãos, eu vou trazer o que eu vou trazer vocês. Eu tenho um consultório, tipo, de coisa que tá muito longe, né? Vai caber todo mundo aqui, né? Tem cabelozinho aqui também, né? E eu vou ficar na parte traseira. O Matheus Faria não está aqui, ele vai chegar lá, se consegue. Mas minhas coisas também Estão importando Estão cada vez A escrita está aqui O filme, o mate também Então tá A gente está ouvindo agora o nosso vídeo Bem Vídeo da vida Para a nossa coordenação De vídeos atuais Vídeos e tutoriais Então tá Vídeo tutorial para vocês agora Sobre a lembrança da família GoFlox Minha mãe está lá na minha casa A tempera que ela se quer Na comida do GoFlox Minhas aulas são uma comida boa Cada comida, cada domingo É carne seca Tem carne seca nos alunos Nos lanches das aulas Antes de eu estar Nas aulas de mim Qualquer hora você vê o lanche Você vê o lanche Publicano Então tá Esse é o vídeo para vocês E as aulas também São fatores Singuais Então Concorra esses vídeos Mais publicanos Em que minhas aulas Te serão físicas Físicas atuais Tá bom Que é física atual Se livra de qualquer um Para lembrar dos outros Então tá meus amores Esse é o vídeo para vocês Tá Então tá Vou passar O filmó e o mate Tá Pú e o mate Pú 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 E o mate Tá Estamos induzindo Então Mate pode vir cá Eu chamei o mate Eu chamei o mate Naquela vez Fala galera do YouTube Quem fala com vocês É o seu tomate Gente Beijo com vocês Eu vou acabar esse vídeo aqui rapidinho Por onde tudo dá Vocês estão aqui agora Na minha presença Essas fontes deles Mais confitadas Então Não esquece de avaliar esse vídeo Tá bom É importante para vocês Estamos Qualquer dos nossos Larzinhos Nosso lar Se explica Nosso Cato de vida Atuais Então tá Beijo para vocês Meus amores É muito publicano É Estamos a fim de Localizar Estamos No fim do mundo Estamos no fim Da Escravidão A escravidão Se chama Dois parênteses Dois parênteses São muito publicados Eu vou pausar o vídeo E voltar no Toquinho Nasquita Toquinho não Toquinho tá Vai chegar de pelúcia O Otis e o Toquinho Por enquanto Eu vou conversar com o Mate Estamos aqui agora Nesse momento Para liberar Os vídeos importamos Importamente Importamente Não importamos O que fazemos Não importamos Gente Eu vou conversar com o Mate Que eu vou pausar o vídeo Agora Viu Falo pra vocês Gente Beleza com vocês Aqui é o Otis Robson Galera do Youtube Beleza contigo Gente É Nossa Que eu teria de vídeo Agora Chega o total Né Mas em um vídeo Instantâneo Gente Gente Lasquita Otis Robson Gente Para vocês agora Se livrar A Lasquita Saia É Principalmente Gente Muito possível De mim Gente Beleza com vocês É Publicar os nossos vídeos Instantâneos agora Sejam muito exemplares Muito fofos Tá Para vocês agora Um minuto sim De paz e ironia Para vocês Tá bom Eu vou chamar o público Aqui Tá Eu vou pausar o vídeo E voltar Na antemia Agora Estamos todos aqui abertos Né Estamos abertos Para o fim do mundo Né Das obrigações Residuais Né Então Então isso Então tá Tá picando Então tá Gente Pica pau Lasquita Gente Para quem não sabe Uma vai gravar um O toquinho Lasquita Vai costurar Tá Para o que eu falei Para vocês O Instagram E Facebook É perigo Gosto Para os bichinhos Tá Então tá Então gente Fica lembrado Tá pessoal Beijo para vocês Viu GoFlux Tá vindo GoFlux Gente São os editoriãs Dos vídeos Contórios Né Estamos Publicando Nossas Nossas aventais Então Estamos No período De Coeleração Né No período De constabilização Então é isso Então O público Também tem que saber Nossos editoriãs Lasquita 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 Então Estudar Lasquita Estou estudando Já Então Gente É O período Para ser O que eu dizer Tem que estudar Seu pica-pau me mata Tipo pica-pau Então tá Gente O mate Tá aqui Gente Estamos Estudando Agora Gente Esse vídeo Catoriano Agora Estamos Na Desenhar Estudando 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 Reduzindo Estamos Nossa Reduzindo Agora Né Então Tá Isso Aqui É Nossa Versão Do Vídeo Tá Estamos Reduzindo Né Fala Galera Quem fala Com você Não Puff Games Então Gente Estamos Aqui Agora Celebrando O vídeo Agora A gente Vai cair Todo mundo Não Vou chegar O O Celulado Do Juan Pouco Mais pra lá Né Esqueci o nome disso aí É tablet Né Eu esqueci O nome Do Celulado Do Juan Que é Tablet Então Gente Bem-vindos A vocês Agora É Boa Alegria Amor A saúde Pra vocês É Exemplo Do meu Vídeo É Um pouco Santana Tá Porque A gente Pode Falar Oi Uma Vez A pessoa Não Muitas Vezes Não Podemos Disforçar A pessoa Cumprimentar Abraçar Ela Não Agora Não Agora Não Pode Não Só Quando Acabar O Coronavírus Tá Quando Acabar O Coronavírus Pode Abraçar Tá Porque A doença Tá Grande Tá Aumentando Milhões De Pessoas Por Aí Né Então O Brasil Gente Não Tô Tem Falando A Então Tá Vou Fazer Um Vídeo Agora Filho De Souza Então Tá Gente Fala Galera Quem fala com vocês é um filme! Gente, beleza com vocês meus amores? Então tá, os dois estão aqui, né gente? Vamos acabar com o filme daqui não. Gente, beleza com vocês? É um filme esse anjo! Tá? Então tá, gente. Aqui nós meus amigos. Aqui tem o Otis, o Pum, o Mate, o Gonflux. Então, os nossos 50 anos de agora, vocês querem os nossos vídeos indianos também. Podem ser localizados, né? Deixão! Agora, é reduzido, né? Botoqueiro. Botoqueiro do inferno. Então tá, gente. Estão reduzido agora. É um pouco mais de estando aí porque nós estamos no 16 do 5, tá? Mas é o... Então, é o nosso que estamos agora para ser localizados. Meu barulho não tem. Não tem o meu barulho. Gente! Tô tão até o Laverest. Beleza com vocês. Estamos aqui mais um vídeo de ver vocês. Um vídeo, né? Então... Meu barulho não tá mais tocando. Gente! Bem-vindo a vocês aqui agora. Tá nem à frente! Então... É um pouco mais dozinho agora. Se você tem que contar com esse vídeo, se inscreva no canal, tá? Sou leão! Meu barulho não tá... Tá afim de... 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 Estaurar. Então, tá, gente. Então, é muito fácil isso. Gente! Que é a Bambi! Uó! 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 Gente! Que é a Bambi! Ele vira cordeiro! Bambi! Ele vira cordeiro! Pode ficar aí! Solta! Gente! Estamos induzendo! Gente! Eu presto meu amigo aqui! O nome dele é Geno! Sabia? Eu não tenho espaço aí! Tudo feio! Gente! Beleza! Isso aqui é um boi! Sabia? Estou aqui! Sou um boi de... Sou o Geno! Eu trabalho na... Vale Italiê com o Otis! O Otis às vezes visita lá! No Italiê! Às vezes! Às vezes! Pede cê! 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 Adão Souza! Tiga de Begala! Beijo com vocês! Estamos induzindo! Tá na frente sua? Ele tá nos induzindo agora, né? A gente se patrinha de vídeo agora! Estamos... Adão Souza! Gente! Vai ficar na frente aqui! Do povo! Fica mais espacana! Fica perto de mim! Fica em cima de mim! Senhor de mim! Cê é burro! Cê é burro! Gente! Estamos aqui agora! Lançando o vídeo agora! Tá! Estamos agora! Sempre! Colocando os patrões da nossa família agora! A família do... Do Otis aos! Também estão! Todos dispostos! Né! Estamos dispostos aqui! Vamos ter esse aqui! Então! Muito fácil! Tá! Muito bem gente! Agradeço! Muito amor! De ouvir! Vídeo! Então tá! Essa música aí! Foi! Desde o ano passado! Né! Gente! Esse vídeo agora! Vai avaliar! Quem gostou desse vídeo! Vídeo de ele! Mas vou fazer meus agradecimentos pra vocês! O dia do trabalhador! Foi ontem! Foi antes de ontem! Foi! Foi no sexta-feira! De 1º de maio! Então! Eu quero abençoar agora toda a minha família! Que traz muito amor e carinho! Né! Abençoar esse Alasquita! O Toquinho! O Picapaz! O Gera Mini! Que vai chegar aqui! Os Picapaz! Tá! Abençoar o Adão! O Totonotelo! Abençoar meu amigo Mate! Que tinha os pecadinhos dele! Ele tá bem! Uma pessoa de Deus! Abençoar o Otis Robson! O Ben Robson! O Merebobos! Sejam os bois! Godianos! Uma Merebobos! Abençoar o Zabuvo! Amanda! Tendo namoros em gêmeos! Namoros! Abençoar a Susana! Susana! Que não pode esquecer! O Juan! A namorada dele! A Laura! A mãe do Juan! A Patrícia! Cíntia! A Ana Paula e Júnior! Que tá lá no Santa Catarina! Abençoar o Pedro também! Que tá lá em Londres também! Abençoar também! A mãe do Juan! O pai do Juan! Raquel! Augustus! Zens! Não Zens! Papo e Fé! Abençoar também! Todo mundo que já são do nosso edição está bem! Abençoar também! O meu pai G! O boi do Otis! Abençoar agora! A Lívia! A Sabrina! O Filmo! Desenramos meu amigo! Né! Abençoar! Não! Não abenças! Que traz muitos frutos dos Jogos Mortais! Pro Nússi! E pro Odd Boy! São do mal! Tão do inferno! Tá bom? E abençoar! E abençoar também! A Cipicinha! O Tchum! O Tchum! Tchum tá no céu! A Desira! O Izaburro! O Pétinúce! O Azunão! E o Kaki! Também abençoar o Aparecido! Abis! Letícia! O Raimundo Mesquita! Que saiu! O Tchum! O Ronaldo! Abençoar o meu guardião da Rotam! O Raimundo Francisco! Francisco Júnior! Né! Aparecido! Abençoar também! O Horácio Santos! Matosfari! Que vai chegar daqui a pouco! Dar as glórias! Dar as frutas! Agora! Toda pessoa que for! Nosso guardião! Agora! Tá bom? Todos abençoados! Põe a mão! E abençoar todo mundo! Aqui! Tá! Nossos estudantes mais importantes! Nossos amigos mais importantes! Que vem o nosso fruto! Né! Os estudos do Juan! Os colegas do Juan! Os meus da identidade! O Milton! Que é amigo do Juan! Aqui no prédio! Né! O Antunes! O Luiz Mauro! A vó do Juan! A vovó do Juan! Que chegou aqui em dezembro! Que passei na Copagete! Abençoar o meu amigo! Tá! E dando os bons frutos ao Vinero! A Amora! A Marlene! Né! Todo mundo! Nessa casa! Rabambi! Oliveira Cordeiro! Poo! Oliveira Santos! Né! Também! A dona Capoeira Anelisa Clara! Os carrinhos do Re madrinha! O Rezé de Avô! Prostetano! O Raimundo! O Raimundo! Souza! O Raimundo! O Raimundo! Santos! O padre da madrinha! Os filhos do padre da madrinha! Os filhos do rei madrinha! O rei madrinha! Abençoar o rei madrinha! O xerife Caldo Góvis! O Alessandro! O Raul! Que tá no inferno! Seja bons demônios pra ele! Abençoar todo mundo aqui nesta casa! Tá? Bom feliz pra vocês! E bom cotidiano de vídeo! Falou! Tchau! Tchau!